Uma outra situação, um problema aqui, né? Como explicar as diferenças entre os pontos de ebulição dos aletos de hidrogênio? Então, nós temos aqui HCl, HBr e HI. Esses valores que estão representados são todos negativos, tudo bem? Então, o que significa que o elemento que apresenta o maior ponto de ebulição é o HI, menos 35. Então, HI, menos 35, HBr, menos 67 e o HCl, menos 85. Então, o aumento do ponto de ebulição, ele está indo, se a gente for comparar na tabela periódica, ele aumenta do cloro em direção ao iodo, ok? Só que se a gente for observar na tabela periódica, a diferença de, a eletronegatividade, ela aumenta de baixo para cima. Então, o iodo é mais eletronegativo do que o cloro. Essas três moléculas são moléculas polares, porque eu tenho elementos diferentes que estão ligados, ok? Se elas são polares, eu tenho uma força de atuação de polo de polo. E essa força de polo de polo, ela aumenta à medida que aumenta a diferença de eletronegatividade. Na realidade, todos estão ligados com o hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo? Na realidade, né? É o cloro, né? O cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Aumenta, lembra que nós falamos, no mesmo grupo, de baixo para cima, tá? Então, o que que acontece? Se todas essas moléculas, né? Se essas moléculas são apolares, a força de, a força de polo de polo, ela aumenta à medida que aumenta a diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Então, essa diferença é maior no HCl. Só que, se a diferença é maior no HCl, o HCl deveria ser a molécula com maior ponto de ebulição. Porque a força de polo de polo é maior no HCl. Só que nós temos que lembrar o quê? Que as forças de London existem em todas as moléculas, seja ela polares ou apolares. E se nós observarmos o que a gente tem como resultado experimental, porque quando eu falo em ponto de ebulição, é um resultado experimental. Colocamos a substância em ebulição, medimos a temperatura que a ebulição acontece, ok? Então, isso é um resultado experimental, um resultado que nós observamos, tá? Se isso é maior, se esse resultado experimental é maior no HI, o que significa? As forças de London, como nós discutimos no anterior, ela vai ser maior no iodo do que no cloro, ok? E o que a gente pode concluir com isso? Quais são as forças atuantes nessa molécula que ela é polar? A força de polo de polo e a força de London. Essas duas forças atuam nessa molécula. Qual delas é mais significativa? Qual dela predomina mais? As forças de London. E por que as forças de London? Porque as propriedades físicas que eu observo dessa molécula, ok? Elas seguem exatamente o aumento da força de London. O iodo é uma molécula mais volumosa, consequentemente, a dispersão da nuvem eletrônica vai ser maior, ok? Se as forças de polo de polo, neste exemplo, tá pessoal, fossem mais significativas na estrutura, quem deveria ter o ponto de ebulição maior seria o HCl. Se isso não acontece, significa o quê? Que essas duas forças contribuem para as propriedades da substância, mas as forças de London atuam mais significativamente. A gente só consegue chegar a essa conclusão porque nós estamos observando as propriedades físicas dessa substância, ou seja, eu estou tentando explicar um resultado experimental, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos agora de moléculas orgânicas, tá bom? Então, aqui nós temos a estrutura do metano, etano, propano e butano, ok? Todas essas moléculas são moléculas apolares, porque é apolar, sempre que eu tiver apenas carbono e hidrogênio, eu vou ter estruturas apolares, ok? Então, eu tenho três moléculas, quatro moléculas, perdão, que são apolares, certo? Diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, praticamente, né? A eletronegatividade é muito próxima, praticamente não tem diferença de eletronegatividade. Então, sempre que tiver carbono e hidrogênio na estrutura, nós vamos ter estruturas apolares. Se elas são apolares, qual é o tipo de interação intermolecular que predomina aqui? As estruturas de London, ok? E as forças de London, elas são decorrentes da distorção da nuvem eletrônica. Quanto maior a molécula, maior vai ser a distorção dessa nuvem eletrônica, ok? Portanto, se nós formos comparar em termos de ponto de ebulição, o butano vai ser o que tem o maior ponto de ebulição. Cuidado, pessoal, que muitas pessoas associam essa resposta, vamos dizer, ao aumento da massa. É lógico que o butano é o que tem a maior massa, mas a resposta não é em função do aumento da massa. Não é porque o butano tem a maior massa que ele tem um ponto de ebulição maior entre essas quatro moléculas, né? Se nós formos analisarmos, por exemplo, a água tem um ponto de ebulição muito maior do que o CO2. E a massa molar da água é 18, do CO2 é 44. Então, não é necessariamente a massa, a explicação está relacionada com, né? Todas as moléculas apresentam o mesmo tipo de força atuante, que são as forças de London, ok? Se todas têm o mesmo tipo de força atuante, aquela que tiver uma superfície de contato maior, aquela molécula que for mais volumosa, vai ter uma distorção da nuvem eletrônica maior. Portanto, as forças intermoleculares vão ser mais significativas, ok? Nessa outra situação aqui, nós temos também substâncias apolares. Todas elas apresentam essa fórmula aqui, ó, C5H12, ok? Ou seja, o que muda entre elas? Se todas apresentam a mesma fórmula molecular, significa que todas elas, ok? Apresentam a mesma massa. O que muda entre elas, né? Uma é linear e as outras apresentam ramificações, ok? A presença de ramificações vai fazer com que a superfície de contato seja menor. Se a superfície de contato é menor, ok? Significa que as forças de interações vão ser mais fracas quanto maior for a ramificação. E isso só vale para moléculas que são apolares, ok? Eu estou comparando moléculas que são apolares. Eu tenho que ter um parâmetro de comparação, ok? Então, como eu tenho uma estrutura mais ramificada aqui, consequentemente, essa estrutura, ela vai ter uma superfície de contato menor. Quanto mais linear for a estrutura, maior vai ser a superfície de contato, ok? Consequentemente, maior vai ser o ponto de ebulição, ok? Então, dando continuidade aqui aos nossos exemplos, nós temos essas outras estruturas que as funções orgânicas são diferentes. Então, essa primeira só tem carbono e hidrogênio na estrutura, ou seja, molécula totalmente apolar. E nessas outras duas aqui, nós temos, né, ó, uma dupla O e aqui eu tenho um grupo OH na estrutura. Apresenta oxigênio, nitrogênio, elementos de maior eletronegatividade na cadeia carbônica, já confere interações mais fortes na molécula, tá? Então, essa que só tem carbono e hidrogênio, ela é totalmente apolar, ok? Se ela é totalmente apolar, ela vai ser a que tem o menor ponto de ebulição. As outras duas já vão apresentar interações entre moleculares mais fortes por conta do oxigênio, tá? Só que tem um detalhe, essa última, né, as duas aqui vão apresentar forças de polo e de polo. Só que essa última aqui, a terceira, eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então, o que isso significa? Se o oxigênio está ligado ao hidrogênio, ok? Consequentemente, nós vamos ter as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, que são as forças de interação mais fortes. Então, essa última, sempre que nós tivermos ligações de hidrogênio, as interações intramoleculares vão ser bem mais fortes. Então, essa última aqui vai ser a que apresenta o maior ponto de ebulição, por conta das interações de hidrogênio, ok? Aqui, como eu tenho apenas o oxigênio, é uma ligação de polo e de polo, mas não é uma ligação com uma intensidade, com uma interação tão forte como as ligações de hidrogênio, ok? Nesse outro exemplo, diz o seguinte, coloca os seguintes compostos na ordem crescente de ponto de ebulição, ou seja, ordem crescente, do menor ponto de ebulição para o maior, ou seja, aquele que tem a interação mais fraca para aquele que tem a interação mais forte. Então, se nós observarmos, quem que vai ter a interação mais fraca dentre esses quatro? Esse último aqui, porque ele só apresenta carbono e hidrogênio, totalmente apolar. Então, esse é o primeiro aqui da nossa listinha. Quando nós comparamos os outros três, essa primeira estrutura, além da dupla O, ela tem um grupo OH, a segunda estrutura tem o grupo OH e a terceira estrutura tem a dupla O. Se apresenta o grupo OH, faz a interação de hidrogênio. Então, vão ser as moléculas com a interação intermolecular mais forte. Portanto, essas duas, a primeira e a segunda, fazem ligação de hidrogênio. Então, digamos assim, se a gente for colocar em ordem crescente de interação intermolecular, essa que não faz ligação de hidrogênio, mas que tem uma força dipolo-dipolo, vai ser a mais fraquinha dessas três. Então, essa vai ser a segunda da nossa listinha. Agora, nós temos essas duas aqui. Uma que tem o grupo OH e a dupla O, e a outra apenas o grupo OH não apresenta a dupla O. Então, o que isso significa? Qual delas a interação vai ser mais forte? A primeira. Porque além da ligação de hidrogênio, é possível fazer uma ligação dipolo-dipolo. Então, essa primeira vai ser a que apresenta o maior ponto de ebulição. Ok? E aqui nós temos, né, esses outros exemplos que ele pergunta qual composto é mais volátil. Volátil, menor ponto de ebulição, né? Essa primeira aqui, olha, as duas têm a dupla O, ok? O que muda? Essa primeira tem o grupo OH, a segunda não tem. A primeira faz ligação de hidrogênio, a segunda não faz. Então, a segunda vai ser mais volátil, ok? Menor interação intermolecular. Quando eu comparo essas duas, né, essas duas, olha, aqui nós temos três ligações com oxigênio, né? Duas dupla O e um oxigênio aqui no meio da cadeia. Aqui tem apenas uma dupla O. Então, aqui tem três possibilidades de dipolo-dipolo. Aqui é apenas uma, ok? Então, a segunda é mais volátil, interação mais fraca. Dentre essas outras duas aqui, essa outra dupla, nós vamos ter aqui, ó, uma dupla O, né? E nós temos um cloro. Nessa outra estrutura, além da dupla O, eu tenho oxigênio, né? O oxigênio é mais eletronegativo aqui, né? Então, portanto, a primeira vai ser a mais volátil, as interações mais fracas, ok? E essa outra situação, problema, é quando nós comparamos, né, qual o composto de maior ponto de ebulição. Tenho três álcoois diferentes. O que muda entre esses álcoois? A quantidade de grupos OH. Quanto mais grupos OHs, mais interações de hidrogênio, maior o ponto de ebulição. Então, essa última, que apresenta, né, opa, três hidroxilas, três grupos OH, vai ter interação intramolecular mais forte.